Bom dia, boa tarde, boa noite. Galera, esse é o Arquibancada do Galo e eu tô chegando aqui com esse vídeo pra uma novidade. Uma novidade que, na verdade, muitos seguidores do nosso canal viviam pedindo, né, algumas pessoas viviam pedindo, poxa, vamos fazer clube de canais, faça aí o programa de membros. E eu sempre fui explicando pras pessoas, né, que pra frente, quando acabasse a pandemia, que nós iríamos bolar alguma coisa legal aí com relação a ser membro do canal. Porque pra mim, realmente, né, pra ser membro do canal, eu via que eu tinha que oferecer alguma coisa em troca, além da amizade, né. E agora, com a pandemia terminando, né, a gente acredita até que pro ano que vem as coisas vão estar normalizadas, praticamente um mês, né, estou gravando esse vídeo aqui em novembro de 2021. Então, a ideia é a seguinte, nós criamos três níveis de membro do canal, uma é pra aquela pessoa que quer ajudar de qualquer jeito, não quer nada, só quer ajudar como alguns amigos e tudo, né, mas eventualmente a gente vai convidar essas pessoas pra participar de um tempinho na live, pra bater um papo com a gente na live, né, a pessoa conecta da casa dela, do trabalho dela e participa com a gente. A gente tem um segundo nível em que, eventualmente, a gente vai fazer algumas resenhas, algumas reuniões e vamos convidar essas pessoas. E tem o terceiro nível, que é o maior, que aí realmente vão levar essas pessoas pra participar do podcast que tá chegando aí, participar com a gente mesmo, no mesmo local com lives, né, e tudo isso aí com essa alegria que a gente do Arquibancada tem, né, a descontratação e acima de tudo, né, eu me embolando descontração, e acima de tudo, né, com muita amizade, que é isso que importa pra gente. Então é isso, tá lançado o clube de canais, tá aí pra vocês, obrigado a essa galera que tá sempre apoiando a gente, tá sempre junto com a gente, muito obrigado, e agora é seguir nesse clube de canais aí, porque eu quero encontrar com vocês no churrasco, quero encontrar com vocês em resenha, quero encontrar com vocês fazendo vídeos, fazendo lives aqui com a gente, beleza? Se você chegou aqui agora, por favor, conheça o conteúdo do canal do Arquibancada do Galo, a gente tem conteúdos diversos falando a respeito de vários aspectos do futebol e principalmente, evidente, do Clube Atlético Mineiro, então fique à vontade, se você gostar do nosso conteúdo, se inscreva também, então tá aí, peço pra galera dar o joinha aí nos vídeos que gostarem, se inscrever no nosso canal, né, tamo juntos sempre, e quem se inscreveu, ativar os sininhos de notificação, porque é a forma de você encontrar comigo e com toda a turma do Arquibancada nos novos vídeos, nas novas lives, beleza? Um abraço pra todo mundo, fiquem bem, e como eu sempre digo, bora pro Arquibancada! Um abraço pra todo mundo, fiquem bem, e como eu sempre digo, bora pro Arquibancada do 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 Arqu